Bom dia! Já está no ar o Plano Notícias desta sexta-feira, dia 17 de janeiro. Acompanhe agora a programação do Centerplex Cinemas para esta sexta, sábado e domingo, no Shopping de Poços de Caldas. A estreia da semana é Jumanji, Próxima Fase. Spencer volta ao mundo fantástico de Jumanji, então três amigos entram no jogo e tentam trazê-la para casa, mas eles logo descobrem mais obstáculos e perigos a serem superados. Em cartaz também, o filme com três indicações ao Oscar, o Escândalo. As funcionárias da Fox News denunciam a cultura de masculinidade tóxica da empresa de mídia norte-americana, levando à queda do magnata Roger Ailes. Frozen também está entre os indicados ao Oscar e segue em cartaz. De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ele era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde o acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais, ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes. E para fechar as dicas, vamos com o filme nacional Minha Mãe é uma peça 3. Dona Hermínia precisa se redescobrir e se reinventar, porque seus filhos estão formando novas famílias. Marcelina está grávida e Juliano vai casar. Dona Hermínia está mais ansiosa do que nunca para completar as confusões com Carlos Alberto, seu ex-marido, que sempre esteve por perto e agora resolve se mudar para o apartamento ao lado. E antes de seguir para a cotação do café, eu tenho um recado. Na próxima semana, você vai poder participar do Plan Notícias. É o quadro Você no PN. Tem uma história legal que acha que outras pessoas precisam saber? Uma reclamação aí de seu bairro, como asfalto, parquinho danificado ou uma boa ação? Quer contar para outras pessoas? Essa é a hora. Para participar, é bem fácil. Grave um vídeo e mande para a gente. A gravação deve ser com o celular no horizontal. Assim, deitado. Mande para a gente no nosso WhatsApp 359-9927-3591. E escreva, eu quero participar do PN. Eu aguardo a sua participação. Manda para a gente que eu mostro aqui no Plan Notícias. Vamos conferir agora a cotação do café. O mercado cafeiro desta quinta fechou dia em baixa. A saca do tipo 6, bebida dura, ficou cotada em R$ 481,00. Variação negativa de R$ 6,00. No mercado futuro, com vencimento em março, a saca de 60 kg fechou dia em baixa. Cotada em R$ 131,40 de dólar. Com variação negativa de R$ 2,10 de dólar. O Plan Notícias fica por aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação.